Fala pessoal, aqui é o Mizu mais uma vez com vocês no canal Mizogames e bem-vindo a mais um vídeo de Gwent. Esse cometo de abertura do beta aí tá muito bacana, né cara? Ontem a gente teve uma live super gostosa com a galera, acho que foi a live que eu mais me diverti, foram 3 horas de live, a gente abrindo 420 kegs e foi mega super divertido, cara. Hoje eu quero mostrar aqui pra vocês quais foram as lendárias que eu tirei nessas kegs, né? Porque eu fiquei de dar esse feedback pra vocês, então eu vou mostrar aqui todas pra fazer um resumo, porque nem todo mundo conseguiu ver 3 horas de live, né cara? Realmente é cansativo, então teve pessoa que pegou só o começo, pessoa que pegou só o final, pessoa que entrou, saiu e ainda tava lá abrindo kegs, foi muito bacana mesmo, cara. Mas antes de mais nada, eu queria tirar algumas dúvidas do pessoal, eu vi bastante gente perguntando isso, na hora também da live eu não sabia responder, eu tava inclusive perdido, sobre você conseguir jogar o jogo em inglês ou em português, né? No caso eu tava jogando ali, eu tava fazendo a gameplay, como aqui na parte do Gwent, eu tava fazendo em inglês e eu queria trocar pro português, eu não sabia que tinha essa opção, pra eles trazerem a localização do Gwent. Então enfim, é bem facinho, cara, você vem aqui na GOG, né? Aí você vem aqui no Gwent e clica em More ou Mais, pra vocês devem estar aqui, aí você vai aqui em Settings ou Configurações, clica aqui, aí você vai escolher qual que é a língua que você quer que ele esteja, ó. Tem um monte de opção aqui, bastante mesmo. E daí o meu tava em inglês, é só trocar aqui pra português, daí ele vai começar a fazer um download, né? Pra instalar o Public Beta aqui, o Beta aberto. E tem uma outra coisa também que me perguntaram e eu vi que tem essa opção agora também, cara, ó. Tem essa opção aqui, In Game Overlay, onde eu tô com o mouse aqui. Ele fala que pra mostrar notificações, né? E acessar o GOG Galaxy, que é essa plataforma aqui da Steam, não, né? Da CD Projekt Red. Seria como se fosse o concorrente da Steam, digamos assim, quando você lançar o jogo, né? Quando você estiver no jogo. Então se você tirar isso daqui, ó. Porque muita gente reclamou disso, né? Pô, agora eu abro o Gwent e ele abre a GOG. Eu não quero que ele abra a GOG. Então, pra quem quer jogar só e não quer ficar acessando a GOG, você pode simplesmente instalar o Gwent e vem aqui e desmarca essa opção. Eu vou deixar a minha marcada porque eu sempre entro na GOG mesmo. Eu gosto de ver as promoções e tal. Eu acho que é um jeito de incentivar a plataforma a crescer mais também, né? Quanto mais concorrência, melhor. Eu adoro a Steam. Muitos dos meus jogos estão lá. Mas quanto mais concorrência, melhor pra gente que é jogador, não é verdade? Isso é com certeza excelente, cara. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos lá pra parte de lendárias que eu ia mostrar pra vocês. Vou cortar aqui o vídeo. Bom, pessoal. Uma outra coisa que eu notei aqui é que eu troquei a configuração lá. Ele baixou o patch em português. Só que aqui ainda tá em inglês, né? Se você olhar aqui, tá tudo em inglês. Então, daí você vai vir em Options, Settings. Eu achei isso bem legal. Foi uma boa ideia deles, né? Geral aqui. Daí você vai ver, ó. Tem a linguagem, né? O texto. Então, a gente vai colocar aqui em português. Agora tem em português e em inglês, porque a gente baixou através da GOG o patch, né? A versão em português brasileiro dele. A outra coisa também é que o áudio você também pode trocar. E eu vou fazer igual eu tô fazendo com vocês na gameplay de Witcher, né? Do The Witcher, desde o 1 lá. Eu vou deixar em inglês o áudio, porque eu gosto de escutar a parte em inglês. E eu vou deixar em português, porque vocês preferem que eu jogue sempre com as cartas em português. Então, é uma balanceada para os dois lados ficarem felizes, né, cara? E voltou aqui, ó. Bem legal. Agora tá tudo em português, do jeito que a gente queria. Então, fica a dica aí pra vocês. É uma ideia bem boa deles, né, cara? Porque a partir desse momento, o que acontece? Você não precisa baixar aquele monte de língua, né, cara? Russo, polonês, alemão. Não precisa, toda vez que tem uma atualização, ficar baixando tudo. Você só baixa as linguagens que você quer, às vezes pra dar uma treinada ou por preferência. Enfim. Outra coisa aqui que eu queria comentar com vocês, que também... Eu vi um outro cara perguntando. Era isso aqui, ó. Se a gente for nos brindes, que são os trinkets, né, em inglês. Que dá pra gente trocar o avatar, a borda, esse tipo de coisa. Eu vi que tinha gente querendo remover a borda. Porque depois que você escolhe uma vez a borda, você não consegue, ó, tirar. Se você dá ESC, alguma coisa assim, ele sai. Por que que acontece? A primeira vez que você entra, ele tá sem borda nenhuma, né? Ele ficava só a carinha da Threes, igual tá aqui, assim. Se você quiser trocar, depois que você escolheu uma, por exemplo, você não consegue mais. Você tá assim, ah, eu vi aqui, não gostei de nenhuma, eu quero remover. Eu não achei um jeito de tirar isso. Se vocês souberem, é uma dúvida que eu vi aí, uma galera tendo. E eu não sei como remover isso, cara. Então, deixem aí nos comentários se alguém descobriu uma forma de tirar isso. Porque realmente tem pessoa que não quer borda nenhuma ali no avatar, né? Os títulos, a mesma coisa. Eu acho que se clicar em um aqui, a gente já não consegue mais tirar, né? Vamos ver. É, isso mesmo. Ele não dá opção, né? Nem clicando fora, né? Tá vendo? Ele vai ficar agora com aquele título meio que forever, cara. Eu acho que eles deveriam dar essa opção de você remover tudo. Mas por enquanto, no momento, eu não sei como. Se você souber, deixa aí então. E agora vamos pro mais importante aqui, que era do vídeo também, né? Quer dizer, tudo eu acho que foi um pouco importante, né? Que seria a parte de ver as cartas que eu tirei. Cadê? Coleções. Aqui, coleção. Eu vou aplicar o filtro aqui, a gente vai ver todas as lendárias que eu tirei, cara. Que vocês viram aí com... Vamos ver aqui em filtros. A gente fez uma live que foi muito bacana. Eu acho que agora toda... Vamos clicar em... Não, vamos clicar em lendárias. Aí já vai filtrar. Tem algumas cartas que a gente já começa com elas por causa dos decks iniciais, que eu ainda não vi, mas eu sei que é por causa disso. Então, dá pra ver mais ou menos qual que é que eu tirei. Vamos colocar aqui também apenas as que eu tenho, né? Utilidade, cartas premium, cor, todas pode ser. E a gente vai colocar aqui possui. Então, ó, por exemplo, essa aqui é certeza que eu tirei. Eu tirei ela na live que a gente abriu. A seca eu também tirei na live. Esse cara aqui eu acho que veio num dos decks iniciais, não tenho certeza. Esse é deck inicial, ele é deck inicial. A Francesca é deck inicial, Foltest inicial, ele também. Aí começam já as coisas que eu tirei e que é de deck inicial. Essa aqui ainda é deck inicial. Você consegue ver ali, ó, que na cartinha ela tem uma exclamação. Sempre que você tira uma carta nova, ela fica com um simbolozinho ali, ó. Tá vendo? No Gels ali, ó. No Gels aqui do lado, se a gente passar o mouse nele, ele vai sumir, ó. Sumiu a exclamaçãozinha, né? Então, é um jeito de você ver na interface as cartas que você ainda não olhou ela. Você tirou ela, mas você ainda não viu ela na coleção. Quando você passa o mouse, ela some. É um jeito de diferenciar as cartas novas, né, digamos assim. Então, o Gels a gente tirou. Deu pra passeia ali no mouse nele, sem querer. Mas, enfim, a gente tirou também aqui a Itiline. Tiramos a Shani. O Gerrit Igni. O Barão Sanguinário. A Tris Butterfly. Eu acho que eu passei o mouse, eu acho que a gente tirou ela também. Aí teve a Priscila, que eu fiquei muito feliz de tirar. O Gauter Odin. Birna Bram. O Kahir. Esse cara a gente também tirou. O Regis Vampiro Superior. A gente abriu em barril. A Valen. A Valen também foi barril. Muito legal. A Yennefer. Fiquei muito contente de tirar. O Vernon Roach Premium. Que tá simplesmente show de bola, cara. Muito legal mesmo. Ele tinha tomado um Mega Nerf. Daí depois ele tomou um Buffzinho. Agora, antes de lançar, né. Ele ainda dá mais uma vez o dano. Então, bem legal. Ela, eu acho que é deck inicial. Se eu não me engano. Aí tem o Yorvet. O Arminho, que é deck inicial. O Vabjorn, que também a gente tirou em barril. O Rainfarn. A Triss, eu acho que pelo jeito ela é inicial, né. Ela não tá com a exclamação. O Zoltan, Domador de Animais, eu tirei mesmo. Tava querendo colocar ele num deck de Swarm. Dandelion. A gente tirou, felizmente. Porque eu queria muito essa carta. Ele, eu acho que vem em deck inicial. Porque ele tá sem exclamação. E eu não lembro de ter tirado. Então, é deck inicial. A Milva a gente tirou. Vaggenforts a gente tirou. Foi do barril. A Ciri também, mesma coisa. A gente pegou dois Stefan, cara. A gente vai moer um assim que a gente chegar na conta nível 3, né. O Gerrity é deck inicial. Esse Gerrity Premium aqui, ele veio pra quem... De brinde, né. Pra quem jogou o beta fechado. É um dos brindes. Aí, fora isso, tem o Shiru. A gente tirou. E a gente tirou... Nem era a opção de escolha, tá. A gente tirou entre as cartas aleatórias. As quatro primeiras cartas aleatórias do barril. E a gente tirou também a versão Premium dele. Que tá fantástica, cara. Fantástica mesmo. Muito, muito, muito legal. Da hora demais, cara. Bem feito mesmo. Aí, as últimas duas aqui. Tem o Tibor. Que com certeza vai ver jogo em alguns decks mais específicos, né. E o Chartazios, que eu acho uma carta muito bacana. A versão Premium dele é linda, cara. Então, foram essas daí. Bastante cartas bacanas, né, cara. Tem bastante coisa pra brincar já. Tá sendo excelente agora que os decks iniciais venham com quatro cartas de ouro. Isso daí é uma mão na roda pra quem tá começando. Antigamente no beta fechado, cara. Você não conseguia fazer... Competir muito com quem já tava jogando por muito tempo. Porque você começava com uma ouro só. E agora não. Todos os decks iniciais, além de você ter todos ali, né. Tá com as cinco facções. Ela vem com quatro ouro e seis pratas. Então, é bem legal mesmo. Pra você que tá começando aí. Vale muito a pena, cara. Essas decks iniciais perto do que era antigamente. Beleza? Então, acho que é isso. Vamos fechar os filtros aqui. E o próximo vídeo, cara. Esse vídeo aqui eu vou deixar bem curto. Só queria passar essas informações pra você. Então, se alguém souber como que tira o Avatar, por favor. Deixa aí nos comentários. A galera que tá começando, dá uma olhada no monte de links que tem aí na descrição do meu vídeo, né. Do Gwentilândia, do Gwentarda, do pessoal que faz live no Twitch TV. Enfim, tem um monte de links interessantes. De Discord, Facebook. Um monte de coisa relativa a Gwent. Porque tem muita coisa rolando, né, cara. Esse lançamento foi super mega legal por parte da CD Projekt Red. Tem muita gente interessada. E tem muita gente que ainda tá se sentindo meio perdido porque é um card game bem diferente mesmo. Então, deem uma olhada em todos esses links que eu deixo em todos os vídeos, beleza? Sempre confere lá na descrição que tem alguma coisa interessante lá. Eu sempre tô adicionando também coisas novas. E fora isso, acompanhem a gente lá nas redes sociais, né. Eu tô tentando voltar a ficar um pouco mais ativo, tanto no Facebook, quanto no Twitter e no Instagram. E eu devo isso a vocês, né, cara. Eu tenho que fazer uns updates mais constantes lá mesmo, beleza? Então é isso. Como sempre, muito obrigado por assistir. Muita paz. E até o próximo vídeo, cara. E até o próximo vídeo, cara.